A gente volta a falar sobre política, eleição, esse assunto particularmente sempre rende bastante. A eleição esse ano vai ter muitas novidades. É como a aplicação de legislações que foram aprovadas depois da eleição de 2020. Entre elas, as normas que tratam da violência política contra a mulher. A gente vai entender um pouco mais na reportagem da própria Sheldra Magalhães. Com a proximidade das eleições de 2024, as novas regras eleitorais geram debates e expectativas entre políticos e eleitores. Esse advogado especialista em direito eleitoral explica os pontos de alteração mais significativos que entram em vigor. A primeira delas, que está muito em voga nesse momento, é o cálculo para as sobras eleitorais. É a cláusula de barreira de 80% do quociente eleitoral para o partido político e 20% do quociente eleitoral para o candidato. Nas sobras, eles precisam obedecer esse percentual. Isso não existia em 2020. Então, aqueles candidatos, avaliadores, em 2020, não precisaram atender essa cláusula de barreira, que agora em 2024 terá que ser atendido. Só que, faça um ressalvo, essa discussão está no Supremo Tribunal Federal e pode até ser derrubada as referidas cláusulas. Além disso, medidas para promover a participação feminina e a transparência no processo eleitoral também estão em pauta. Se criou-se um conceito jurisprudencial sobre violência política feminina, onde o que seria essa violência? Seria colocar uma candidata laranja, uma candidata apenas para compor os 30% da cota de gênero. Seria mitigar o repasse de valores do fundo eleitoral para candidatas mulheres, dando preferência às candidaturas masculinas. Isso tudo hoje é considerado uma violência. Então, é importante ficar atento a isso, porque a cota de gênero já é um instituto processual legal existente há muitos anos. Só que hoje a justiça eleitoral possui um posicionamento muito mais incisivo e muito mais fiscalizatório quanto ao respeito de fato dessa cota de gênero. As federações partidárias também são uma novidade. Os registros de candidaturas dos partidos federados precisam estar unificados em todas as regiões do país. Até o momento, estão registradas as seguintes federações. Federação Brasil da Esperança, com PT, PCdoB e PV. Federação PSDB, Cidadania. Federação PSOL e Rede. E União Brasil, PP e Republicanos estão em negociação e ensaiam a possibilidade de se unirem. Uma federação partidária pode ser instituída até seis meses antes das eleições. É uma novidade vinda de 2022. As federações partidárias impõem que aqueles partidos federados devem participar juntamente nas suas coligações majoritárias, ou seja, vamos dar o exemplo, o Partido A e o Partido B é de uma federação partidária. Então, eles obrigatoriamente terão que sair a nível nacional, nível estadual e nível municipal em conjunto. Isso durante quatro anos. E aí, depois, todos nós vamos dar o exemplo, o Partido B, PNIC, 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 PNIC. Obrigado.